Neste domingo, os céus de governador Vladares vão ganhar mais cores. Ó, imperdível, tá? Estarei lá. Depois de 21 anos, a chamada Esquadrilha da Fumaça retorna à cidade para uma apresentação que promete contagiar a todos. O show acrobático vai acontecer ali nas imediações, no raio de ação do aeroporto. Coronel Altino Machado, a partir das 4 da tarde, a equipe da FAB, Força Aérea Brasileira, promete encantar a todos com aproximadamente 50 manobras. Ó, a apresentação tem duração de 40 minutos. E é realizada por 7 aeronaves do modelo A-29. É o super tucano, né? Aeronave nova que eles estão utilizando agora, né? Um avião de caça, que é leve, fabricado pela Embraer. A locução do espetáculo vai ficar por conta dos pilotos. Ó, que doideira. É, que se reversa durante a apresentação. Sensacional. Estaremos lá com certeza. A iniciativa é ótima.